Muito boa noite para você, torcedor bicolor que está acompanhando a nossa programação nesse pós-jogo em que o Paissandu confirmou o título de número 50 do Campeonato Paraense, o Papão Campeão Paraense de 2024. A gente vai dar início à entrevista coletiva com o técnico Ed dos Anjos para falar tudo sobre essa campanha do Paissandu que resultou com a conquista dessa taça na tarde deste domingo aqui no estádio Mangueirão. Dinho Menezes, de Rádio Clube do Pará, está por aqui para dar início à coletiva. Primeiramente, parabenizar a Hélio, você, a comissão técnica, jogadores, a diretoria que lhes deram essa condição de montar esse elenco. E não faltou nada, como você sempre fala, nas coletivas. Mas antes de falar do jogo, do título e de tudo mais, eu queria que você voltasse um pouco atrás. Vamos voltar para quinta-feira. E o que você achou daquela decisão do TJD parar? Você levou aquilo a sério porque parecia brincadeira, né? Você levou a sério. E quando o STJD realmente, tipo assim, bora parar de graça, que é a coisa que é profissional. Foi que você, o que passou pela tua cabeça, Hélio? Eu só falo uma coisa, se eu fosse o presidente do Tribunal de Justiça, eu mais nunca mexia com isso. Eu abandonava. Você entende? Foi ridículo. Foi ridículo. Embasamento zero. Tá entendendo? Ninguém é idiota no mundo do futebol. Você entende? Ninguém muda resultado de campo. E mudar por quê? O que aconteceu? Pra mudar. Então, nós também vamos discutir hoje com o Vá, que o Vá hoje não deu um gol nosso, que nós estamos lá, todo mundo mostrando dentro de toda a estrutura que nós temos, que o jogador não estava impedido. Então, nós vamos brigar agora com... Brigar agora também. Eu acho assim, sabe? Eu vou ser muito sincero, eu acho que a torcida do Remo, o futebol paraense, não merecia isso. Uma torcida que a gente sabe, que em todos os momentos, deu uma luzinha. Deu uma... Deu uma... Deu uma... É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Obrigado. 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 Pode continuar, professor. Então, como eu falei, o futebol paraense, o torcedor paraense, em especial, o torcedor assim, pelo envolvimento do problema, o torcedor do Remo, não merece passar por isso. O futebol para mim é muito simples. O Remo teve, o nosso principal adversário é o Remo. O Remo teve durante todo o campeonato... Algumas situações de total proteção? Num dia anterior, nós fomos fazer um jogo em Caeté, lá contra o Bragantino, num campo que o próprio juiz falou que não teria, que ele estava pitando aquele jogo porque não tinha jeito. No outro dia, saiu a reversão de mando de campo do Remo em Paroupebas. Dez dias depois, o Remo, dez dias depois, o campo do Paroupebas pôde jogar. Então, foram situações que nos colocaram, você entende? Que em todos os momentos só me fortalecia. Porque quando eu falei, e eu acho que eu fui muito feliz, que não vai tirar título na mão dura, não vai tirar título na mão dura. O Remo fez um jogo hoje que podia ganhar da gente. Acabou, daqui a pouco ganhava. O Remo campeão, dentro do campo. Nós temos que aplaudir. Inclusive, eu aplaudo publicamente o trabalho do Murinho. Eu até acredito que se ele tivesse iniciado a temporada aqui, as dificuldades nossas seriam muito maiores. Então, o tirar na mão dura é isso. O tirar na mão dura é você perder um jogo, você entende? Por incompetência. Porque foi muito simples esse ano. Foi muito simples. Nós começamos a montar o elenco, o elenco do Remo era infinitamente melhor. As contratações do Remo eram contratações bombásticas. A imprensa colocando a gente como as piores contratações do mundo. Aí nós fomos fazer uma pré-temporada em Barca Arena, um lugar agradável, uma cidade que nos recebe bem, um hotel simples, mas super aconchegante. Eu mudando 80% do grupo. Aí nós fomos para lá. Aí a empresa batendo que o Remo ficou aqui no Hotel Cinque Estrelas, porque tinha estrutura melhor, tinha isso, tinha aquilo. Sempre o Pai Sandu fazendo errado. E eu não fiz uma coisa tão certa na minha vida, e eu sempre faço isso. No ano passado eu fiz isso com a Ponte Preta para ser campeão. Você entende? E esse ano nós fizemos, vivemos lá, vivemos bem lá em Barca Arena. Esses jogadores pagaram um preço muito alto. O aporte financeiro de um clube como o Remo, eu posso falar a verdade, eu sei o que é futebol. Foi sensacional. Até agora foi sensacional. Se não foi maior do que o aporte financeiro do Pai Sandu. Você entende? Aí chega numa hora de uma decisão, você faz um resultado normal, você entende? Com arbitragem FIFA. Eu fico preocupado com o papelinho, porque quem vai pagar essa conta com o juiz, com o Braulio, é o papelinho. O Remo não vai pagar essa conta não, dessas ofensas que ele fez ao Braulio, não vai pagar não. E essa conta hoje ela é pesada. Porque de informação, o que aconteceu é pesado. Então, queriam de todas as formas, diminuir o quê? Diminuir um trabalho? Diminuir uma pessoa séria? Eu tenho na minha concepção, com 40 anos de futebol, você entende? Que contra o trabalho não tem qualquer coisa errada. Aconteceu trabalho, aconteceu dedicação. Nós temos um clube que está mudando de patamar. Mudando de patamar. O Pai Sandu, eu posso falar para vocês, está mudando de patamar. O que o Pai Sandu está fazendo no seu departamento de futebol, o que o Pai Sandu está conquistando de equipamentos. E o que está preocupado em oferecer o melhor para seus jogadores, é uma coisa que tem que ser aplaudida. Mas não vai ser, porque a partir de amanhã, eu já sei que aqueles espíritos de porco, aqueles que bateram no Pai Sandu o tempo todo, inclusive alguns da sua rádio, está entendendo? São muitos, alguns da sua rádio, que bateu no Pai Sandu o tempo todo, vai começar a bater no Pai Sandu amanhã. Mas Hélio dos Anjos está muito consciente. A série B esse ano vai ser um problemaço para o Pai Sandu. Um problemaço. Eu sou muito consciente e falo para a minha torcida. Nos ajude. Pensa primeiro em 45 pontos da série B. Se a gente alcançar esses 45 pontos com antecedência, nós vamos sonhar com outras coisas. Se não acontecer, ajude o Pai Sandu como vocês têm ajudado. Porque a série B é seríssima. Nós temos de 8 a 10 equipes com investimento maior do que o nosso. Mas nós temos, além do trabalho, nós vamos ter o nosso torcedor do nosso lado. E esse investimento, se o torcedor fizer ao nosso trabalho, eu tenho certeza que nós daremos respostas. Eu vou ser muito sincero. De quinta-feira para cá, você entende? Eu me senti um profissional assim, muito pequeno. Muito pequeno, sinceramente. Para me viver o que eu vivi aqui. Futebol se ganha dentro do campo com competência. Futebol se ganha com projeto. Com planejamento. Com uma meta. Nós temos uma meta de fazer uma série B acima do normal? Temos. Mas nós sabemos o que vai ser essa série B. Então, eu só quero pedir que as pessoas entendam o seguinte. Eu acho que o futebol paraense, você entende? Eu acho que a torcida do Remo em especial, está entendendo? Não merece passar pelo que passou. E pela seriedade do futebol paraense, você entende? Peça férias. Peça licença. Abandone essa questão do Tribunal de Justiça, porque o presidente... Por isso mesmo que já teve até intervenção aqui. O presidente do Tribunal de Justiça, que me desculpe, você entende? Porque eu não lembro nem o nome. Não sei nem quem eu... Sinceramente, eu não falo o nome dele agora, porque eu não lembro. Não é porque eu não quero falar, não. Você entende? Uma vergonha o que se passou. Você entende? E eu mesmo fui condenado, recentemente, recentemente eu fui condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, todo mundo sabe, a multa que o clube pagou, todo mundo sabe a suspensão, mas hoje... Você entende? Mas eu falo, que seriedade foi o Superior Tribunal de Justiça? Você entende? Porque até a tática de tentar anular o jogo, tentar criar aquele problema, seis horas da tarde de sexta-feira, você entende? Mas o Superior Tribunal de Justiça tem plantão, né? E tem pessoas sérias, pessoas sérias buscando o melhor para o futebol. Ganhamos dentro do campo, vamos comemorar sim, mas amanhã é outro dia para o Paissandu. Hélio, logo que começou o campeonato, a gente acompanhava a tabela e alguns jogos. O Paissandu foi o que mais jogou fora, nove jogos fora. E eu senti a diretoria do Paissandu calada. Isso estava incomodando o técnico do Paissandu? Me incomodou, me incomodou, mas a diretoria não tinha a maior responsabilidade, não. Eu não vou falar publicamente qual foi a maior responsabilidade. Você entende? Porque é outro envolvimento. Você entende? Para a gente passar pelo que nós passamos no campeonato. Eu falo com o princípio, o carro-chefe do campeonato paraense é Remo e Paissandu. Eu acho que, para fazer o campeonato do ano que vem, o Paissandu foi campeão, foi, tem cinco votos a mais, um exemplo. Ah, o Remo foi vice-campeão, tem três votos a mais. Você está entendendo? O campeonato tem que ser assim. Eu, com todo o sentimento, porque eu acho que o Ricardo está fazendo um esforço muito grande, mas é um futebol político, é um futebol político, com todo o meu pensamento sobre o que é futebol. não existe campeonato sem o time ter o campo próprio dele. Isso dá abertura para o que deu. Por qualquer dinheiro, qualquer rendinha, times vendendo mando de campo. Com todo o respeito, a grande Tuna Luso, a Tuna Luso classificou jogando dentro do seu campo. Ele fez, é ruim o campo? É, mas ele fez resultado para chegar onde chegou no campo dele. Aí, na hora de decidir, na hora da grandeza, na hora de você ir para a final, por causa de uma rendinha qualquer, você vai jogar dois jogos, que isso aqui não é campo neutro. Isso aqui é campo do Paissandu e do Remo. Isso aqui, para mim, não é campo neutro. Se o meu time jogar todos os 19 jogos que vão jogar na Série B, aqui, para mim, eu não vou falar que estou em campo neutro. Então, na hora de você ir para a festa, na hora de você buscar o título, por causa de alguns trocados, você pega e aceita a mudança de campo? Eu acho isso um absurdo. Ah, não tem campo bom? É questão estrutural? É. Você sabe o que a Federação Paulista fez esse ano, na Série A2, que eu disputei no ano passado? A Federação Paulista financiou o gramado para todas as equipes. Sabe o que ela fez depois? Se vocês não fizer manutenção, tiro do campeonato. Assina aqui, ó. Todo mundo assinou. Assina aqui. Esse campo do Velo no ano passado, que vocês viram o Velo agora disputando o título, no ano passado eu joguei lá o primeiro jogo, não tinha condição nenhuma de jogo. A Federação fez isso. Por quê? Porque tem Mauro Silva, tem um cara que viveu dentro do futebol, e tem, naturalmente, uma estrutura, porque um financiar 15 capôs e gramados, eu sei que aqui não existe essa possibilidade. Mas, para o bem do futebol paraense, você entende? Respeite isso. Respeite o mando de campo. Você entende? Respeite aquilo que foi definido no arbitral, como foi definido. Nós tivemos que fazer mudança no arbitral após o campeonato, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas não é só culpa da Federação, não, porque a Federação, eu sei o que a Federação é pressionada. Eu sei o que a Federação passa para fazer esse campeonato. Está entendendo? Porque eu sei que o Ricardo é um cara que tem boa vontade, é um dirigente moderno. Moderno. Então, eu estou feliz, é um título sensacional e tudo, mas eu sinto muito, eu sinto muito você disputar um campeonato nas condições que o Paysandu disputou e os outros. Porque não foi somente... E os outros. Não foi somente o Paysandu. Eu acho que teve, teve dentro da competição, um benefício ao nosso... Um benefício ao nosso grande rival. Agora, Ed, falando do jogo em campo, você esperava um jogo tão difícil para o Paysandu? O Remo veio jogando todas as cartas. O Ed já esperava isso? Totalmente. Totalmente. O que o Remo... O Remo com dois gols atrás, o que o Remo tinha a perder no último jogo? Totalmente. Ontem eu treinei saída baixa porque eu sabia que o Remo ia enfiar quatro jogadores na saída de pressão fora nossa. Ontem eu já sabia que o Remo ia jogar com essa formação, que eles só tinham uma dúvida. Você entende? Parecia que a dúvida ia ser o Silas e o Ronald. Parecia que ia ser. Com o Anjos iniciando. A única surpresa foi o Silas por dentro. Para nós, a única surpresa. Sabíamos que o menino ia jogar porque ele entrou muito bem nos jogos. e ele tem a facilidade de recompor e tem a saída forte tanto que ele causou perigo para nós hoje no primeiro tempo. Eu esperava, sim. Agora, bons jogadores, bons jogadores o Remo tem. Está entendendo? Eu falei aqui que um dos bons, um dos melhores elencos do meio para frente que eu já vi o Remo fazer é esse elenco. Está entendendo? Agora, acima de tudo, as pessoas imaginam assim, nós ganhamos de 2 a 0, nós temos que atropelar o Remo. Clássico, ninguém atropela ninguém. Agora, nós tivemos problema nos primeiros 25 minutos, equilibramos nos 20 minutos, por quê? Eles atacaram muito a minha linha. Atacaram muito a minha linha. Você entende? O Silas não é um jogador totalmente diferente do Matheus Anjos. O Silas atacava a linha, Ribamar atacava a linha, o Ronald atacava a linha. Isso estava trazendo dificuldade para a gente. tanto que teve 2, 3 lances ali que a gente esperava até o impedimento e acabou não acontecendo. E aí, o que acontece? Eu sabia que eles iam perder o hípido, mas eu estava ficando um pouco com a bola. Eu acho que o desenvolvimento ofensivo da minha equipe não foi legal no primeiro tempo. Porque eu sempre falo para eles, o ataque muitas vezes é que se você não faz gol, mas você tem que terminar a jogada, a jogada tem que ter sequência. Então ela tem que chegar no Nicolas e ter sequência, ela tem que chegar no Juan e no Jean e tem que ter sequência. E ela não teve. várias bolas bateram no meu ataque e voltou pegando a gente compactando. Então nós tivemos problema, mas eu sabia que a gente ia conseguir o controle do jogo. Porque o controle do jogo nosso é feito aonde? Você entende? É feito no modelo que não muda e principalmente na parte física. Foram os 14 dias lá de Barca Arena. É o nosso preço, é o preço do nosso dia a dia. Você entende? É o preço dos jogadores trabalharem como eles estão trabalhando. e isso aí é o que dá vantagem para a gente. Você entende? E deu, sinceramente, sempre vantagem para a gente contra todas as equipes que nós enfrentamos até agora. Inclusive, na Copa do Brasil contra o Juventude, os últimos minutos nossos foram bem superiores, você entende? Num aspecto físico ao próprio Juventude naquele momento. Hoje, nós fizemos o melhor primeiro tempo físico da temporada. Porque quando eu entro no vestiário, eu já tenho as informações. professor, está sendo um melhor desempenho físico de primeiro tempo. Eu falei, estou tranquilo, porque não acredito que eles aguentem o repuxo. Nós vamos aguentar. Então, tudo bem planejado, tudo bem trabalhado. Eu acho que o Paysandu tem uma comissão técnica, um staff sensacional. E olha que esse staff nosso, nós temos vários profissionais paraenses. Vários profissionais paraenses. Eu acho isso legal, eu gosto disso. Você entende? Então, nós temos um trabalho, nós temos uma equipe. E outra coisa, não é só jogador, não. Comigo, comissão técnica que não veste a camisa, para mim não serve. Entende? Se eu tiver que olhar horário para a comissão técnica chegar, minha comissão técnica chega três horas, quatro horas antes do treino. Eu chego onze e meia, meio dia no clube, minha comissão técnica já está no clube trabalhando para receber os jogadores duas horas da tarde. Quando não tem refeição no clube, eles almoçam ali nos restaurantes simples ali do lado. Nós trabalhamos assim, eu trabalho assim. Você entende? Então, por isso que eu acho que a gente vai chegar em algum lugar por aquilo tudo que está se fazendo no Paissandu e muito bem referendado. Ultimamente, cara, o presidente não me nega nada. E eu falo quando não me nega, porque quando a coisa está meia apertada, eu dou uma subida lá na sala dele e resolvo. Nós contratamos um jogador quinta-feira, sexta-feira, que eu fui lá na sala dele para o presidente. Eu preciso desse jogador, pelo amor de Deus, porque senão, daqui a pouco eu não tenho. Eu só estou com dois goleiros, se vocês querem saber. Eu estou com dois goleiros com cirurgia. O Gabriel e o Vitor estão com cirurgia, são praticamente 100 dias. Essa semana eu passei com dois goleiros, que o garoto que está treinando com a gente ainda não tem a condição. E aí, subindo, por exemplo, eu não estou preocupado com o clássico, não, com a decisão. Eu estou preocupado porque sexta-feira eu estou em Santos e se acontece um problema com o goleiro meu, eu não tenho. Não, vai lá, vamos lá. Ele pode mandar contratar a Ari, vem aqui. O Ari, já tem uns caminhos. Então, tudo, tudo, tudo que eu tenho pedido, premiação do Pai Sandu é premiação boa. Boa. O presidente mexe em todas as premiações, em todos os jogos. Mexe. Ele mexeu ontem. Nove horas da noite, ele mexeu ontem na premiação. E não precisa nem de eu ir lá conversar com ele sobre isso. Ele tem a sensibilidade. Ele falou, me dá o título invicto que vocês tomam mais isso aqui para vocês. Entendendo? A passagem da Copa do Brasil, ela começou num valor. Então, quando começou aquela onda aí, muito de remo, de anula jogo e tudo, ele foi lá e falou, não, fala para os meninos lá que o prêmio é tanto para ir para a final da Copa Verde. Sem falar na estrutura em geral. Só de equipamento essa semana, eu acho que nós gastamos, nós investimos mais de 100 mil. Mais de 100 mil no departamento médico, no departamento de fisiologia, que nós precisávamos comprar mais GPS pelo número de jogadores. Então, mais de 100 mil. E o meu sonho agora, e é o presente, é o presente de consumo meu para colocar o Paysandu no patamar que ele merece. Você entende? É comprar o Kinel. Se a gente conseguir comprar esse aparelho, o Paysandu passa a ser sim referência no norte. É um aparelho de quase 400 mil reais, 300 e poucos mil reais. é o bambambam. É o que se tem de melhor. Nós temos até o espaço. Eu já mostrei para eles lá. Ele cabe aqui. Está entendendo? Se o Paysandu conseguir isso, eu falo para vocês, olha, o patamar do Paysandu agora subiu mesmo. Porque quem tem isso é Palmeiras, quem tem isso é Atlético Mineiro, Cuiabá, que hoje é uma belíssima estrutura, que tem dois Kinel. Se a gente conseguir isso, nós ficamos em um patamar realmente de um profissionalismo muito grande dentro do Paysandu. Falando desses quatro jogos, agora sim vai dar tempo do tempo ou não, porque agora já vai começar o Grado Brasileiro da Série B, mas nos próximos dois dias o Brasileiro Sange vai dar uma respirada, dar uma namorada, porque a gente vinha falando durante essas duas semanas que o duelo reparo estava sendo muito decidido no meio do ano. E esse mesmo campo, tanto você quanto o Gustavo, mexeram bastante você ter com opções do papel físico, ter com o Soares, teve a disposição do Vilela, teve o danço do João Pia, o Piel que hoje teve fora, o Raminho, o quanto esses jogadores te ajudaram a vencer esse confronto de quatro jogos que o que fica de ensinamento para quando começar a Série B, você ter um vejo de quanto foi consistente no Brasil. Eu traria mais um volante e eu vou dar essa ideia para o clube. Eu traria mais um volante, porque é um setor de topo a tudo. É um setor que você pede em cada jogo você pede um jogador do meu, de três em três jogos você pede um jogador de meio campo. Sem falar do desgaste físico que nós vamos ter em uma competição com logísticas complicada. O problema do Pará são as logísticas, complicada. Mas o clube também já me ofereceu. Vamos 48 horas antes, o clube tem condições, nós vamos fazer de tudo, acabou. Isso é muito importante. Eu tenho uma preocupação com esse setor, não é de qualidade, é setor de você não perder jogadores. Não é isso? Não perder jogadores e você mexer muito na sua estrutura. Eu acredito que esse meio campo, a gente tem projeções diferentes, eu posso fazer um meio campo bem ofensivo. Hoje eu terminei com um meio campo que pode ser até muito usado na Série B, que é um tripé no meio campo, com o Val pela direita, com o Netinho pela esquerda e com o Bispo por trás. O Christoph sabe jogar dessa forma, ele sabe jogar de segundo, ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, o garoto que chegou. E a gente tem estudado muitas situações para a gente melhorar o setor e melhorar a competitividade do grupo. Eu acho que para zagueiro agora nós ficamos bem servidos. Eu estou muito feliz com o garoto uruguaio, acho que é um jogador de muita imposição, de muita qualidade. E eu acredito também que esse sistema defensivo nosso sustentou em momentos difíceis. Hoje, quem sustentou o jogo foi a defesa. Aqueles que acham que a defesa do Paissandu é isso, é aquilo, quem sustentou o jogo hoje foi a defesa. Nos primeiros 30 minutos, quem sustentou o jogo foi a linha de quatro nossa, que foi capaz de resolver alguns problemas que nós estávamos tendo. Eu acho que nós temos aí, vamos ter aí quatro, cinco zagueiros num nível muito alto. eu não vou ter problema nesse setor, nas laterais também, não acredito que eu tenha problema. Eu estou muito feliz, eu acho que pela experiência que a gente tem, esse grupo melhora 30% de rendimento no Campeonato Brasileiro. Vocês podem ter certeza e podem me cobrar. No mínimo, 30% é o rendimento de melhora desse grupo que está disputando esse campeonato. Boa noite. também, também, é o artista. Um ponto que tem chamado muita atenção do país do, para mim, é a parte física e a doutora logística. É aquele que desde no passado, quando eu chegaram com o país do, o documento do jogo que teve, ele tem que fazer basicamente um jogo de maratona. O que é impressionante é como um segundo tempo ele consegue ir bem para cima dos seus adversários. Nesse sentido, até a gente notou para a razão de 30 viagens para o interior, de viagens para o Copa do Brasil e o Copa B. Então acredita que isso já seja um bom ensinamento para a Série B, mas que o time já comece sem sentir a questão da logística de corrida entre jogos muito em cima do outro terreno. Como tu acha que o Paísson já pode sair na frente em relação ao que ele trabalha, por exemplo, como o Paulista, que eles têm até a maia aérea e a maia também em rodoviária muito mais fácil de se enfrentar do que o Paísson e o emprego em outras circunstâncias? Eu disputei a Série B pela Ponte Preta com a minha base em Campinas. Que maravilha. Que maravilha. Todas as viagens eram ótimas uma hora e meia, duas horas. Até em Muriaé, interior de Minas, que o Tom Benz estava jogando lá, nós conseguimos voo direto para Campos de Goitacazes. Fizemos em duas horas. Então, a logística da Ponte Preta do Guarani é uma maravilha, maravilhosa. A nossa logística é zero. Por quê? Porque nós temos uma malha aérea menor. a Gol tem uma malha aérea menor. Qualquer situação de você passar para azul é custo. Você tem que pagar e o clube faz muito isso. É outra coisa que o clube tem engajamento em relação a isso. A relação com a administradora da logística da CBF do clube ela é muito boa. É muito boa que chama-se a Palace que é a empresa que organiza tudo isso. Então, nós vamos usar de tudo para facilitar a vida dos jogadores. vamos viajar sempre com a estrutura de nutricionista de fisiologista de fisioterapeuta o que é normal. Você não está fazendo nada demais. Ou você quer ser profissional ou você quer ser time grande então você tem que topar essa briga. Mas eu acredito para você ter a estrutura que nós vamos ter e que o clube vai nos apresentar o clube vai comprar em média de 10 a 12 passagens por jogo para você levar a estrutura levar o equipamento porque aí envolve tudo você leva o equipamento de recuperação você paga você paga despesa você paga bagagem você paga sabe é tudo muito complexo. Eu espero sim que essa estrutura física que nós temos seja decisiva para iniciar eu não quero iniciar o brasileiro mal brasileiro não se inicia mal eu quero iniciar o brasileiro bem equilibrado ninguém não queremos achar que nós vamos fazer coisa de outro mundo não equilibrados para a gente ter uma sequência boa durante os 39 jogos os 38 jogos Obrigado valeu gente